Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bate-Papo Empreendedor. E hoje o Sebrae está aqui em uma empresa que trabalha com um fruto que já virou febre em todo o Brasil. É a empresa Açaí Mix JCR, localizada aqui em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Para conversar um pouco sobre esse assunto, nós vamos falar com o empreendedor Carlos Eduardo. Carlos, para começar, conta para a gente como é que surgiu a ideia de empreender. Mário, a ideia de empreender surgiu há 12 anos atrás. Aliás, estávamos com a dificuldade aqui na nossa região de um representante de polpa de fruta. Aí, consequentemente, acabamos entrando para a linha de açaí. Hoje, a linha de açaí, nós atendemos todo o litoral norte e o Vale do Paraíba. E por que açaí? É uma febre? É por ser na praia? Qual o motivo? O açaí hoje pegou o gosto do pessoal, ainda mais na praia. O pessoal adora o açaí nos quiosques, nos restaurantes, pizzarias. Hoje, não tem idade para consumir o açaí. Hoje, você pega uma criança que adora açaí, o idoso adora açaí, o pessoal de academia adora açaí. Então, o açaí hoje virou realmente uma febre. Vamos dizer que está consumindo mais açaí do que o próprio sorvete hoje aqui no litoral norte. Conta para a gente o que você enfrentou ao longo desses anos. Bom, ao longo desses anos, é legal a gente relembrar do passado. A empresa começou há 12 anos atrás, cheguei a entregar açaí de bicicleta aqui na nossa região. Nós, aqui do litoral norte, encontramos bastante dificuldade também com mão de obra, né? E aí, você vai fazer um layout, você vai fazer algo aqui, é difícil encontrar alguma coisa aqui. Então, a gente tem que sair daqui e ir para São Paulo, para o interior, outros estados até. Essa questão de embalagem, essa questão de modernidade dos produtos, isso é muito difícil aqui para a gente. Mas daí, isso é o nosso diferencial, porque a gente vai atrás, a gente procura, nós participamos de feira, nós participamos de eventos. Então, a gente sempre está buscando o melhor e o mais moderno para a nossa empresa. Nós sabemos que para chegar a um açaí de qualidade para o consumidor, ele passa por um longo processo. Explica para a gente como é feito esse processo na sua empresa. O processo da nossa empresa já começa lá em Belém do Pará, lá na região do Pará. Lá nós temos alguns parceiros nossos, que essas empresas hoje, a gente dá a opção até deles exportarem. Por isso, a gente ganha uma qualidade até no processo. Quando chega aqui para a gente, a gente faz a manipulação, quando a açaí vem para a gente, vem in natura. E aí, a gente faz o processamento dele aqui, de vários tamanhos. Desde o tamanho de 250 ml, até o tamanho de uma caixa de 10 litros. Ele é batido com xorope de guaraná e a gente brinca que tem um pozinho secreto lá, que é o que adoça a galera e que o povo gosta bastante desse nosso sabor aqui do Litoral Norte. Já que você já citou aí um produto especial, o que você acha que é o diferencial do seu açaí? Nosso açaí hoje, por nós conhecermos os nossos clientes, então, o pessoal de São Paulo, outros estados que querem entrar aqui hoje para vender, acha dificuldades no entrar no mercado aqui. Porque nós já ganhamos o consumo local aqui do Litoral Norte. E aí, nós já sabemos ao longo desse tempo, e nós estamos com a empresa, que eles gostam de um sabor diferenciado do açaí. E aí, nós optamos em trabalhar com esse sabor e aonde que cai na boca da galera. O pessoal adora. Então, fomos campeão do ano passado, de um evento da prefeitura no Caraguagosto. É um evento aí em toda a Caraguatatuba, onde nós fomos campeão da taça do evento do Caraguagosto. Até você conseguir conquistar o consumidor, né? Hoje você falou que tem consumidores fiéis, né? Fieis. Mas como é que foi esse processo para você, até você entrar no mercado e poder concretizar isso? Sim. Um pouco da experiência que eu tenho os familiares também nessa área de vendas. O açaí em si não é tão difícil de se vender, mas estar no mercado e permanecer no mercado, isso é um processo difícil. Mas com muita garra, dedicação, hoje nós acreditamos como empresa que o relacionamento hoje com o cliente é fundamental para que a gente possa permanecer no mercado. E a todo momento nós estamos aqui atacados com a concorrência. A concorrência tem em todos os lugares e a concorrência, acreditamos que ela é válida. E aí nós permanecemos no mercado, por quê? Porque nós temos sempre um diferencial, a gente diz que sempre a gente tem uma carta embaixo da manga. E os trabalhos nossos, voltados juntos também ao SEBRAE, nos facilitam muito a fazer esse diferencial aqui no Vitoral Norte. Agora você citou num ponto, o SEBRAE ajudou muito nesse processo? O SEBRAE é um parceiro nosso, fez com que a nossa empresa fizesse um papel mais profissional. Eu digo que dos últimos anos para cá, a nossa empresa ganhou muito nome no mercado voltado aos trabalhos e essa parte de palestras. O SEBRAE hoje tem uma participação 100% dentro da nossa empresa. O pessoal, as equipes do SEBRAE hoje, elas estão inseridas junto aos processos nossos. Isso é fundamental para o bem-estar da empresa, porque toda hora a gente está ganhando novos rumos, ganhando novas orientações de equipes profissionais, equipes preparadas para esse processo. Isso é muito importante para a nossa empresa hoje. Quais cursos específicos você se especializou no SEBRAE? Nos últimos anos, junto com a Prefeitura de Caraguá, foi criado um evento chamado Empreenda Caraguá. E aí, lá, nós escrevemos todos os nossos funcionários, desde a linha de produção, a linha de entrega, a linha de atendimento. Dentro dos cursos, nós fizemos o curso de gestão de pessoas, curso de vendas, curso de marketing. Nós fizemos também o curso do Empretec, ali foi um divisor de águas para mim, principalmente, né? Porque ali você aprende realmente a como superar alguns limites que você tem como ser humano, como profissional. Isso foi muito importante para mim. Carlos, conta para a gente, você deve ter um segredo aí para encantar o seu cliente e fidelizar ele. Qual o seu segredo? Sim. Hoje, nós contamos com uma equipe de vendas, de estratégia na rua. Eles visitam diariamente os clientes. Nós temos também uma equipe de telemarketing. Isso é um diferencial nosso, porque as pessoas só querem vir aqui, algumas empresas, só na temporada. Nós vivemos aqui os 12 meses do ano. Carlos, eu percebi que, além de tudo, você também está preocupado com a capacitação, não só de você, da sua família, mas também dos seus colaboradores, dos seus funcionários. Carlos, quantos funcionários você tem e quantos já participaram dos cursos do SEBRAE? Mário, hoje, atualmente, nós temos 21 funcionários. Dentro desse quadro de funcionários, mais ou menos uns 10 já fizeram as capacitações do SEBRAE. Ao longo do ano, alguns ainda vão finalizar esses cursos. E, com certeza, esses que já fizeram esses cursos do SEBRAE, eles fazem um diferencial hoje na empresa. Eles são mais responsáveis, têm mais técnica para lidar com o cliente, com o produto. Nós temos vários setores, né? Temos o setor financeiro, o setor de atendimento, o setor de produção, de entrega. Então, todos eles, cada um no seu setor, já fez a capacitação do SEBRAE. Isso é fundamental para o bem-estar nosso da empresa hoje. Então, a capacitação virou um requisito para trabalhar aqui na Saimix JCR. Se não se capacitar, não tem espaço para trabalhar aqui junto com a gente. Tem que acompanhar o crescimento da empresa, sempre. Até a semana passada, a Câmara Municipal nos concedeu um título de gratidão caissara. Eu acho que é pelos grandes e bons exemplos que nós estamos dando como empreendedor e como empresário aqui na nossa cidade. Hoje, nós contamos com os carros nossos todos refrigerados a menos 25 graus, as nossas motos todas modernas. Atendemos o litoral desde Bertioga até o Batuba, as cidades do Vale do Paraíba. Hoje, as câmaras frias nossas são todas de última geração. Os maquinários também são todos modernos. Carlos, como você disse, é muito difícil um concorrente entrar para competir com vocês. Então, como é que você faz para superar os próprios resultados? Isso é segredo. Nós temos metas a cumprir. E eu acho que isso também veio um pouco do Sebrae, que nos ensinou que tudo na vida a gente tem que ter uma meta. Seja essa meta profissional, importantíssimo, e também tem a meta pessoal. Nós temos como família uma meta pessoal, o que nós queremos atingir. E como meta profissional também nós temos números. Porque estamos aqui numa região sazonal, onde temos que fazer com que as coisas aconteçam. Temos números a alcançar, acaba-se a temporada, nós não dispensamos os nossos funcionários, porque a gente já sabe lidar com a baixa temporada também. A sazonalidade aqui para a gente, ela faz com que nós tenhamos um diferencial, porque o nosso concorrente só quer vender para a gente na alta temporada, aqui para os comércios. E aí, na alta temporada, os clientes já estão com a mercadoria nossa. Então, faz com que a gente realmente tenha esse diferencial, que nós estamos aqui. A todo momento ele pode ligar, pode contar com a gente. Nós somos parceiros do Sebrae, da Associação Comercial, da Prefeitura. A empresa é 100% aqui, cidadã caraguatatubense, litoral norte. Entendi. Bom, eu pude perceber ao longo da nossa conversa que você é um sonhador. Sempre. Mas sonhar não custa nada. Então, como é que você vê o seu negócio daqui 10 anos? Nossa, essa é uma pergunta muito importante. A gente brinca que sonhar não paga imposto, mas quem não sonha não tem resultados. Acho que a gente tem, todo mundo tem que ter um sonho na vida. É uma dificuldade nossa aqui de crescimento do litoral norte, porque nós já atendemos todas as cidades, todas as regiões. Então, nós queremos, nós sonhamos, estamos concretizando esse sonho a partir da nossa franquia. Então, no ano passado, em novembro do ano passado, nós demos início à nossa primeira franquia. Toda a documentação, a papelada. Já inauguramos essa nossa franquia, chama-se Docas Açaí. E vocês, Sebrae, toda a população do estado de São Paulo, logo, logo vão ouvir falar muito na Docas Açaí. Carlos, muito obrigada por esse bate-papo. Nós vamos ficando aqui, encerrando mais um episódio do Bate-Papo Empreendedor. Legenda Adriana Zanotto